A decisão do Supremo Tribunal Administrativo de Berlim a favor do desbaste florestal, no sítio onde será construída a fábrica da Tesla, em Grunheide, não agradou aos ambientalistas que voltaram a manifestar-se e ocupar terrenos da floresta. A empresa americana que constrói carros elétricos topo de gama vai construir uma grande fábrica em Grunheide, no distrito de Odersbury, a sudeste de Berlim. Os ambientalistas alegam que o sítio da construção é uma área de proteção da água e um hábitat para espécies protegidas e acusam o fabricante americano de pôr em causa o meio ambiente. Para a instalação da fábrica, a Tesla vai precisar de desbravar 91 hectares de floresta. Segundo a Justiça, os requisitos legais para a construção da fábrica tinham sido respeitados. A CDU, o SPD e os Verdes saudaram a decisão do Tribunal. Peter Altamayer, ministro federal da Economia da Alemanha, considerou a decisão um sinal importante para a proteção ambiental para os empregos e tecnologias futuras.